Os estudos com a vida pessoal é fundamental para preservar a saúde mental e manter a produtividade em alta. Oi, eu sou a Bruna e ao longo deste vídeo vou compartilhar dicas práticas para te ajudar a alcançar esse equilíbrio de forma eficaz. O primeiro passo para evitar o desgaste é identificar os sinais de sobrecarga. Aprender a reconhecer esses sinais é fundamental para evitar o esgotamento e manter uma vida saudável e produtiva. Alguns sinais comuns de sobrecarga e como você pode agir diante deles são Dificuldade para dormir. Insônia ou dificuldade para adormecer podem ser indicadores de estresse excessivo. Procure estabelecer uma rotina relaxante antes de dormir, como ler um livro ou praticar meditação. E evite estimulantes como cafeína antes de ir para a cama. Irritabilidade constante. Se você se sentir constantemente irritado, mesmo com pequenos contratempos, isso pode ser um sinal de sobrecarga emocional. Reserve um tempo para atividades que te relaxem, como praticar exercícios físicos ou passar tempo ao ar livre. Falta de motivação. Se você perceber uma diminuição significativa na motivação para realizar tarefas que antes eram gratificantes, isso pode indicar que você está com alguma sobrecarga. Então tire um tempo para revisar suas metas e prioridades e considere fazer pausas regulares para evitar o esgotamento. Cansaço constante. Sentir cansaço constantemente, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um sinal de que você está se esforçando demais. Então reserve um tempo para descansar e recarregar suas energias. E não hesite em pedir ajuda se necessário, caso também esse cansaço permaneça. Dificuldade de concentração. Se você notar uma queda na sua capacidade de se concentrar e manter o foco nas tarefas, pode ser um sinal de que está com sobrecarga. Então tente praticar técnicas de relaxamento, como a respiração profunda ou a meditação, para acalmar a mente e aumentar a concentração. Ao reconhecer esses sinais precocemente e agir para corrigir o desequilíbrio, você pode evitar o esgotamento e manter a saúde e a produtividade. Lembre-se sempre da importância de cuidar de você e buscar apoio quando necessário. Você também pode seguir algumas orientações para evitar sobrecargas e equilibrar melhor as áreas da sua vida. Começando por ela, né? Priorização e planejamento. Para começar, você vai utilizar ferramentas de planejamento, como calendários e aplicativos, para priorizar suas tarefas e distribuir seu tempo entre os estudos e suas atividades pessoais e profissionais. A organização é a chave para garantir que nenhum aspecto importante da sua vida seja negligenciado. Também é possível aplicar métodos de gestão de tempo, como a matriz de Eisenhower, para diferenciar tarefas urgentes e importantes. Isso vai te ajudar a priorizar suas atividades de forma mais eficaz e evitar essa sensação de sobrecarga constante. Vou explicar como aplicar essa técnica na prática. Primeiro você vai identificar suas tarefas. Então você vai começar listando todas as tarefas que você precisa realizar no dia a dia. Seja para os estudos, para o trabalho ou para a sua vida pessoal. Anote tudo, desde atividades importantes até aquelas mais triviais. Depois você vai classificar as tarefas. Uma vez que você tem a sua lista, você vai classificar cada tarefa com base na sua urgência e na sua importância. A urgência, ela refere-se a como rapidamente uma tarefa precisa ser feita, enquanto a importância diz respeito ao impacto que essa tarefa terá nos seus objetivos e metas. Depois você vai criar a matriz. Então você vai desenhar uma matriz com quatro quadrantes rotulados como urgente e importante, urgente e não importante, não urgente e importante e não urgente e não importante. Em seguida, você vai distribuir essas tarefas. Coloque cada tarefa na categoria correspondente na matriz. As tarefas urgentes e importantes devem ser feitas imediatamente. Tarefas importantes, mas não urgentes, devem ser agendadas para serem feitas posteriormente. Tarefas urgentes, mas não importantes, podem ser delegadas. E as tarefas que não são nem urgentes e nem importantes, podem ser eliminadas ou adiadas. Depois você vai reavaliar a sua matriz regularmente. Então à medida que novas tarefas surgem e as circunstâncias na sua vida mudam, é importante reavaliar a sua matriz e ajustar suas prioridades conforme necessário. Ao aplicar a matriz de Eisenhower, você pode identificar as tarefas que realmente demandam sua atenção imediata e aquelas que podem esperar. Permitindo que você gerencie seu tempo de forma mais eficaz e evite a sensação de sobrecarga constante. Os hobbies e atividades de lazer também tem um papel importante aí na sua rotina. Então você vai reservar um tempo para atividades que você gosta e que te ajudam a relaxar. Manter um equilíbrio saudável entre estudos e lazer é essencial para manter o ânimo e a motivação ao longo do tempo. Vou mostrar como incluir essas atividades na sua rotina diária, tá? Agende um tempo para o lazer. Assim como você agenda suas sessões de estudo, reserve um tempo específico na sua agenda para realizar também suas atividades de lazer. Pode ser uma hora por dia ou algumas horas durante o final de semana, não importa. Vai depender da sua disponibilidade. O importante é que elas estejam ali. Identifique seus hobbies. Faça uma lista dos hobbies e atividades que você mais gosta de fazer durante o seu tempo livre. Pode ser ler um livro, praticar esportes, pintar, cozinhar ou qualquer outra coisa que traga prazer e relaxamento. Priorize o autocuidado. Lembre-se de incluir atividades de autocuidado na sua rotina de lazer, como meditação, alongamento ou simplesmente tirar um tempo para relaxar e desligar-se do estresse do dia a dia. Seja consistente. Então tente manter uma rotina regular de atividades de lazer, reservando o mesmo horário todos os dias ou todas as semanas para se dedicar aos seus hobbies. Isso vai te ajudar a criar um senso de equilíbrio e previsibilidade na sua vida. Divirta-se sem culpa. Então quando estiver se dedicando aos seus hobbies e atividades de lazer, permita-se aproveitar o momento sem sentir culpa por não estar estudando. Então lembre-se de que descansar e recarregar as energias é essencial para manter sua saúde mental e sua produtividade no longo prazo. Você também pode aproveitar os recursos do TEC para maximizar a eficiência dos seus estudos. Então com teoria em texto, videoaulas e questões, muitas delas comentadas, você pode acabar otimizando o seu tempo de estudo e liberando mais tempo para outras atividades. Não esqueça também da importância de cuidar da sua saúde física e mental. Manter uma rotina regular de exercícios e reservar momentos para relaxar e descontrair são essenciais para um equilíbrio efetivo entre estudos e vida pessoal. Sabe, encontrar o equilíbrio certo entre estudos e vida profissional, vida pessoal, com todas as suas atividades no dia a dia, é sim um desafio. Ai, avião, toda hora passa avião, vou esperar ele passar para falar essa parte. Sabe, encontrar o equilíbrio certo entre estudos, vida pessoal, profissional, né, sua vida como um todo, é sim um desafio. Mas também é importante, é essencial para que você consiga ter uma vida equilibrada e produtiva. Quer saber mais sobre técnicas de estudo e preparação para concursos, ENEM, vestibulares e outros exames? Então inscreva-se aqui no canal e fique de olho no blog e nas redes sociais do TEC para não perder nenhum novo conteúdo.